A Rocha Music, o canal da sofrência Siga no Instagram, a Rocha Music Oficial E já que devolveu minhas roupas Já que aquilou nossas fotos Deve ter outra pessoa Aposto Tá aproveitando a vida Com os vagos amigos Indo pra lugares Que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras bocas Depois que termina é fácil demais Fazer sexo, fazer todo Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e postar pra tentar Tirar minha paz Mudar de telefone de cidade faz Esqueça-me se for capaz, eu quero ver Andar aproveitando a vida Com os vagos amigos Indo pra lugares que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras bocas Depois que... Canta pra mim, canta pra mim, vai Cadeirão Fazer sexo, por favor Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e postar pra mim Pode namorar e postar pra mim Mudar de telefone de cidade faz Mas esqueça-me se for capaz Mas esqueça-me se for capaz Mas esqueça-me se for capaz Não é que seu espírito anda diferente Tá refletindo um sorriso novo e mais atraente Notei que seu cabelo tem mais brilho e tá cheia de vida Seu olhar confirma que se sente muito mais bonita A minha mão te procurou e não sentiu Esparei o meu sorriso que nunca te riu Resumiu meu beijo em dois, três segundos de sair E esqueceu Desbloqueado em cima da vez A célula vibrou A tela acesa E o contato estranho Canta! Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada na mente Eu não dormi a noite Te esperando e paciente Cê já contou pra ele da gente Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada na mente E se digitando aí Tá demorando, tá me consumindo Que quem fala é quem tá sobrando Ela ainda não falou comigo mais Calma, fala aí, fala aí Ela já tá aí A minha mão te procurou e não sentiu Esparei o meu sorriso que nunca atingiu Resumiu meu beijo em dois, três segundos e saiu E esqueceu E esqueceu Desbloqueado em cima da vez A célula vibrou Até a tela acesa Um contato estranho Quem tá apaixonado Eu só quero ouvir, vai Cê já contou pra ele Não esconde nada Não esconde nada na mente Eu não dormi a noite Te esperando e paciente Cê já contou pra ele da gente Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada na mente E se digitando aí Tá demorando, tá me consumindo Oi Aqui quem fala é quem tá sobrando Ela ainda não falou comigo mais Calma, calma Ela já tá aí Vem, amores da vida Que não são pra vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva Em começo que o fim Nem passa na cabeça E até que esse belo dia Esse dia chega Chega a chamar pelo nome Quem chamou de amor E a boca que falou Te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente Não vingou Apesar de não te comover O meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o álcool E eu tô bebendo E eu tô bebendo Mesmo que você liga um fogo Você segue sendo A maior saudade De todos os tempos Canta amanhã Canta amanhã Canta amanhã A maior saudade De todos Acabaram o montão Acabaram o montão E amores da vida Que não são pra vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva Em começo Que o fim Nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando Chega chamando Pelo nome Quem chamou de amor E o nosso pra sempre Infelizmente Não vingou Apesar de não te comover O meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não te comover E eu tô bebendo Mesmo que você liga um foda-se Sem sangue sendo Canta, canta, canta A maior saudade Senta a voz Senta a voz Senta a voz Senta a voz que tá gostoso A maior De todos Os estés Nessa casa tem Duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada E a que sabe tudo Escondendo lágrimas E choram na distância No chuveiro quente Uma fruta em romance Esfaçadamente Mas não na frente de quem Não traiu ninguém Eu vou falar pro meu amor Eu tô sofrendo é por amor Que esse amor não é o dela Se ela descobri Eu perco ela e ela Se ela descobri Vai pra ela, vai pra ela Homem Eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo é por amor Que esse amor não é o dela Se ela descobri Eu perco ela e ela Se ela descobri Eu perco ela e ela Eu perco ela e ela Que esse amor não é o dela Que esse amor não é o dela E tá gostando da gritão bem forte Eu quero ouvir A rocha music O canal da sofrência Através desse Eu venho a comunicar Eu chamava de amor Semana passada Veio a me largar Por intermédio de alguém Público manifestar Público manifestando Indigração Altar de repúdio Uma semana Pouco demais Para ter me trocado Me trocado Me trocado Através desse Venho a comunicar Eu chamava de amor Semana passada Veio a me largar Por intermédio de alguém Na noite de ontem Foi notificado Que ela tava com alguém Visivelmente apaixonado Jota a voz pra mim Vai, vai Eu venho Eu venho Eu venho Notar de repúdio A nenhum coração Uma Pouco demais Para ter me trocado Eu venho O público Mande De restar E te agradecer Janta aí as produções Uma Semana É pouco demais Loja Fazer uma pergunta Quem já ouviu A música nova Da gente Dieta Forçada Já ouviram? Vocês gostaram? Vamos fazer um pedacinho aqui Eu vi pra ver se a galera Conhece mesmo Dá um tom pra mim Refrão A dieta que eu fiz Foi forçada A barra desse fim Foi pesada Saudade emagrece Na falta de amor Passei mais de seis meses Comendo o pão que minha ex amassou A dieta que eu fiz A barra desse fim Foi pesada Saudade emagrece Na falta de amor Passei mais de seis meses Comendo o pão que minha ex amassou O horror Oi, o trem Dieta Forçada O nome dela Chama menina Tava meio sumidão Das redes sociais Notícias de mim Na cidade Ninguém tinha mais Quem perde o amor Pra esquecer Vai beber por aí Mas eu fiquei no meu cantinho aqui Sofrendo na camada, virando madrugada Postei uma foto com quase 10 quilos a menos Deixei todo mundo sem entender nada A dieta que eu fiz foi forçada A barra desse fim foi pesada Saudade emagrece na falta de amor Passei mais de seis meses comendo o pão que minha ex amassou A dieta que eu fiz foi forçada A barra desse fim foi pesada Saudade emagrece na falta de amor Passei mais de seis meses comendo o pão que minha ex amassou Sofrendo na camada, virando madrugada Postei uma foto com quase 10 quilos a menos Deixei todo mundo sem entender nada A dieta que eu fiz foi forçada A barra desse fim foi pesada Saudade emagrece na falta de amor Passei mais de seis meses comendo o pão que minha ex amassou Saudade emagrece na falta de amor Passei mais de seis meses comendo o pão que minha ex amassou A Rocha Music, o canal da sofrência Essa é pra machucar os corações apaixonados Não entendo Por que não me fala E vira essa cara Não entendo Vem Todo esse veneno E pura espalha Quando tem conversas, vem Quando tem conversas sobre mim Por um homem que te ama e te queria Tu deixaste dizer Tudo por favor Me maltizei Pra me tratar assim como um falavo Vagabundo, pobre, coitado Eu não estava até matado Hein, hein Por quê? Que mal te fizer Pra tu depois vem me tirar da vida Não tem bastão a dor que o teu A Deus deixou Eu te peço por Deus Diga que mal te fizer Oh, papai Tudo por favor Tudo por favor Que mal te fizer Vagabundo 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 Solta a voz Solta a voz Diga que mal te fizer Diga que mal te fizer Eu te peço por Deus Diga que mal te fizer Mal te fizer Bate na palminha Bate na palminha Bate na palminha Bate 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 Visualizando os stories dela Mas eu nunca vou até o final Pra não dar na cara E eu ando meio mal Viver a felicidade dela Com seu novo namorado E só santo a ficar apostando Bate na palminha Com alguém do lado Mesmo sem gostar Só pra machucar Só pra machucar Só pra machucar Dói demais Dói demais Quando orgulhoso Vê que a sua ex Tá bem demais Dói demais Dói demais Quando orgulhoso Quando orgulhoso Quando orgulhoso Com seu novo namorado Com seu novo namorado Com seu novo namorado Com seu novo namorado Quando orgulhoso Quando orgulhoso Vê que a sua ex Tá bem demais Dói demais Dói demais Dói demais Dói demais A Rocha Music, o canal da sua frente Parece que você sente cheiro de bebida de longe Fala que eu tô fraco, aí que entra seu nome na tela do celular Perguntando onde vou Sabe onde minha saudade aperta quando o seu dedo aperta Na palavra que me acerta e deixa minha raiva cega Deus sabe que eu sou incapaz e a falta que faz Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências, mas tá se morrindo É que vale a pena O que eu errei é o pra quem já tá fodido Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo É que vale a pena O que eu errei é o pra quem já tá fodido Onde minha saudade aperta Falava que me acerta e deixa minha raiva E a falta que faz Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo É que vale a pena Vale a pena Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências, mas tá se morrindo É que vale a pena Vale a pena O que eu errei é o pra quem já tá fodido Pega suas coisas que estão aqui Olha o que você me fez foi me trair Deixa com nós, deixa com nós Agora arrependida quer voltar atrás Já deu Cansei de suas mentiras mal contadas Cresci, não acredito, mas encontro de fada Não adianta vir com baixaria O homem carinhoso, filhão que te amava É com a levadora e a sua marivasa Tô avisando agora a portaria É que você não entra mais Por quê? Amor, porteiro Acabo de ficar solteiro Agradeço aí com o dinheiro Os prêmio cais que eu vou pagar Essa mulher que vai sair Ela não pode mais subir Tá proibida de entrar É, mãe Aqui você não entra mais não Descim, não acredito Não adianta Morreu, vem Morreu O homem carinhoso e fiel que te amava Pega o elevador e a sua marivasa Tô avisando agora a porta ali Amor, porta ali Pra te avisar Essa mulher que vai sair Ela não pode mais subir A proibida de entrar A proibida de entrar A proibida de entrar Oh, gente! Felicidade! Estamos aqui com todos vocês. Obrigado de coração, obrigado a todos pela presença. Obrigado pelo carinho. A Rocha, Música e o Canal da Sofrência. Escuta essa moda! Virada Clube! Eu sei Talvez eu tenha sufocado Teu sentimento Não consegui sintonizar Teu pensamento Sabendo que você queria Arrancar de mim Me deixando assim Não sei Será que eu me enganei o tempo todo com o seu olhar? Apesar de tudo que vivi Eu me deixei levar E a ilusão Foi te amar Vai encontrar Alguém que você ama Alguém que você ama e o que te faça O que fez Te engane o tempo todo com o seu olhar? Vai aprender Não sei Alguém que você ama e o que te faz Alguém que você ama e o que te faça Alguém que você ama e o que te faça Alguém, alguém Pensa desse alguém que só te engana Tu vai aprender A viver e dar valor no amor De quem te ama Quando você me toca, não é livre a pele Suas palavras não me cortam, mas me ferem Eu não tô feliz, você também Que a gente tá enganando o quê? Tá tudo fora do mar Um momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Que eu não sou um casal Oh, a quem doer Oh, a quem doer Oh, Meione! Beijo, primão! Oh, a quem doer Não tá zoando Doendo embora com minha fecha limpa De saudade, de cabeça ervida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço Eita! É pra tomar todas! É pra tomar cachaça, mãe! Eu não tô feliz Tá tudo fora do normal Pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Obrigado, primo! Oh, a quem doer Oh, a quem doer No caso eu Oh, a quem doer No caso eu Doendo embora com minha fecha limpa De saudade, de cabeça ervida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço Eu... Eu... Denial... Pra te tirar do fundo desse poço Eu, eu saí A Rocha Music, o canal das cofrências Eu já tinha tomado uma grade de cerveja Quando o guarda me parou Mandou eu encostar O pão me atracuzou Que eu tinha corraço, eu me... Foi quando ele falou Seu veículo tá preso Pois na fia, meu senhor Andou a direita do pê, matou Guardinha da Blitz, vai, libera eu E que estou errado, mas quem nunca bebe Isso aí encheu a cara Por alguém que já perdeu Eu já tinha tomado Quando o guarda me parou Na Blitz da Liceca, mandou eu encostar O pão me atracuzou Que eu tinha corraço, eu me doado Foi quando ele falou Pois na fia, meu senhor Anda dirigindo o pê, matou Aí bateu o desespero Aí bateu o desespero Então conta pra mim, vai, por favor Por favor Guardinha da Blitz Eu sei que eu tô errado Mas quem nunca bebeu nessa vida Isso aí encheu a cara Por alguém que já perdeu Eu duvido Mas pensando bem Lembrei que ela tem Um pretexto pra eu ligar Guardinha da Blitz Vai, libera eu Mas quem nunca bebeu Mas quem nunca bebeu Isso aí encheu a cara Por alguém que já perdeu Mas pensando bem Se eu tenho razão Lembrei que ela tem A habilitação Vamos lá Viva! Viva! Quem conhece essa aqui? Quem conhece essa aqui? Eu não sei o que é que eu faço sem seu amor Eu nem estou sozinho, preciso de você Por Deus como eu te quero, eu não posso te perder Eu sinto amor com a sua Melhor do reggae, melhor do reggae E dê mais um A lesada festa, é isso, dia oito? Parabéns, pai Melhor do reggae, pra vocês Filmes que me fez, eu não posso mais lembrar Ei, ei, ei Vem, forte amor Eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas não me deixo nessa solidão Forte amor Eu sinto a falta dos seus beijos Vem matar meu desejo E tirar essa dor De dentro do meu coração Alô, Tony Salles Me tem mais um Como você pode me dar seu amor Senhores que me fez, eu não posso Não posso não Não posso não Meu coração tá em pedaços Solta a voz aí Solta a voz aí Quem tá apaixonado Solta a voz Quem tá apaixonado Vai, vai, vai Falte amor Pode até brigar comigo Briga, briga Mas não me deixo Agora não me deixo não Agora não me deixo não Pode brigar Vem, vem Falte amor Eu sinto a falta dos seus beijos Vem matar meu desejo Tirar essa dor Do meu coração Do meu coração A Rocha Music O canal da sofrência Na violação eles Rafael e Betão Rafael e Betão Há muito tempo que eu quero você Diz Aquele palhaço Não sabe te dar amor E eu preciso pra te convencer E aí? Te dou prova de quem já te ama É só dizer É senha do celular Te nunca me dou comida É senha do celular Te nunca me dou comida Só pra agora, só vocês Só vocês, vai Vem Há muito tempo que eu quero você Vai, 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 vai Não sabe não Não sabe te dar amor Eu preciso pra te convencer É só Me fala, me fala Me fala, me fala Bota baixinho, bota baixinho Eu não amo e só não largo a bebida A bebida não largo não Posso largar tudo Agora a bebida não largo não É 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